O cara chegou pra mim aqui e disse que as duas melhores coisas do mundo é dinheiro achado e mulher perdida A noite com 3M, a minha noite tem 3M, mé, mulher e moté Ô meu Deus Acaba não mudar Não queira não que você chora Ai menino lindo, quero um beijo Antes de o sol te carregui Eu sozinha preciso Seu amor não faz assim Ai amor, eu morro de ciúmes Quando você me fala de ouvir alguém Mas o teu coração De mais ninguém É meu Eu quero demais Te amo, te amo Para a curtição Ador Caça a curtição Subiu Dediquei meu mundo e minha vida Sucesso da Manda Estilos Minha casinha que eu morro de saudade E agora você vem dizendo que me ama e que quer voltar Joga pra cima Joga pra cima a curtição Aprendi na vida a dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar e nem me entregar a outra paixão Para não sofrer o tanto Eu sofri Quando eu perdi Quando eu perdi você Quando eu perdi você E chorei Dediquei meu mundo e minha vida Mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida e me mandou E agora você vem dizendo que me ama Só quem já sofreu por amor Sorte essa voz Cante comigo, braço santo Lágrimas 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 E eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Chorei por você Por você Lágrimas 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 E eu chorei Eu chorei Eu chorei E chorei L L L L L L L L E eu chorei, chorei, eu chorei, chorei Chorei por você, por você Lágrimas Marciel Sobra que tá apaixonado Adoro SP A semana inteira me senti tão só O coração vazio Se você aqui Ah, se eu pudesse ao menos te encontrar Pra te pedir perdão Pelas coisas te fiz Sei que errei, mas foi coisa de momento Não deixe que isso acabe Com os nossos sentimentos Não há chance Não vai mais acontecer Só que basta se pedir Eu não vivo sem você Por mais que eu tente Não dá pra esquecer Você feriu, você brigou Com os meus sentimentos Não deixe que eu não vá Para trás Aceita as consequências Não te quero mais Não te quero mais Não vivo sem você Me perdoa Me perdoa Não vivo sem você Meu grande amor Minha estrela é o meu céu Sim, por favor Sim, por favor Eu quero prova Vamos embora, brecha e santo Você é o meu céu Oh, meu grande amor Ai, meu grande amor Ai, meu grande amor Ai, meu grande amor Ai, meu grande amor Eu te amo tanto E até o tempo Pode me dizer Porque agora Sou feliz contigo Não trarei motivos Pra você Meu grande amor Minha estrela É o céu E por favor Nasceu Que é prova dos meus Oh meu grande amor Oh meu grande amor Subiu Oh meu grande amor Chega A cara do Jotinha Noite fria Só queria Estar com você Noite fria Olá tudo Tá bem acompanhado Eu sem você Só queria Agora com essa curtição Estar com você Orlando Lourdes Pra eu me encontrar Nesse meu corpo tão dente Pra ver você ficar Em meus braços Se envolvendo Eu vi você dizer Que já morrendo Em mim feliz E eu sou pra você Tudo o que você sempre quis Noite fria Só queria Só queria Estar com você Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Um beijo Tiago Uh Tchau Se liga nesse sonho Uh Uh Ah Ah Isso aqui é a curtição Eu também adoro Essa Ah 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 Já não sei Se o que sinto É amor Urlando Outração Tem um jeito Esquisito De amar Esse meu coração Ah Na ausência Eu sinto Saudade Na presença Não sinto Verdade Será amor O que será Embeca no príncipe Ou será paixão Na ausência Eu sinto Saudade Na presença Não sinto Verdade Será amor Ou será paixão Pergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Eu morro de ciúme ao ver você falar com outra vez É quando eu ignoro essa situação que faz bem Pergunto e eu pergunto novamente pro meu coração Será amor Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Só que a condição Pergunto e eu pergunto e eu pergunto Ah, ah, ah Ah, ah, ah Era de carral, claro! O Lenda Lundes, o mural de Paripiranga Isso aqui é o porra da putzinha! É isso! Ah, ah, ah Pega o que for Há muito tempo que eu te quero Diego Lima, amor! Espero Que já ir Sei que estou apaixonada Assim por que nada O que é que eu vou fazer? E agora eu estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem De me desrevolver Arrocha, primo! Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Contigo eu faço o que eu sempre quis Meu coração é amor Desenho empolgado, hein? Sonho acordado e apaixonado Criou coragem pra falar de amor Eu fico! Eu fico a sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço o que eu sempre quis Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordado, variado! Apaixonada Criou coragem pra falar de amor Morra da curtição Morra da curtição Vivo! Não, não! Subiu! Eita, coração! Isso não é uma banda, não! É uma toda! Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei E chorar por você foi mal Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é amor Se sofrer Se chorar Eu quero encer Ao teu lado Só pra te falar Como é o que a gente te amar Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o que a gente te amar Se sofrer Se chorar Eu quero encer Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente te amar Sem ser amada Oh, musical! Passa a carta branca, vai Tiago Pra galera, vai! Pra galera da Barra Verde Pra quem tá apaixonado aí, hein? Um abraço Meu amigo Tayron Veiga Produções Meu amigo Alisson WF Veículos Passa e Joia Anselmo Passa e Pocô Tiago Arras João Everte Paraíso Passa a minha loucura Se você quiser Te sigo de bandeja Pra você, mulher Só pra te ver feliz Mas a paz Você tem que arrasta a minha loucura Você tem que arrastar a minha loucura Você tem que arrastar a minha loucura Você tem que arrasta a minha loucura E você tem que arrastar a minha loucura E você tem que arrastar a minha loucura E você tem que arrasta a minha loucura Dia 30 Dia 30 vai estar junto com a gente Vai estar com a gente? Vai estar com a gente? E vai cantar mais uma hoje com a gente? Vai cantar uma com a gente aqui Mais uma vez, Gil Ô Microfone da mulher Você pode não É tu que tem a voz potente, ó Fabinho Anselmo Eu quero Eu quero Dizer aqui Particularmente Fora da música A humildade que você tem Você é um cara 100% É isso, homem Que Deus lhe abençoe Cada vez mais você e Gil São duas pessoas excelentes E que O sucesso de vocês Cresça mais ainda Não A humildade chegou aqui e parou Não só aqui Não só eu e a Gil Mas Toda a banda Esses músicos maravilhosos Que a gente tem que agradecer ao senhor Todo dia O Batéria tem a pegada diferente